Toda arrecadação, o que o município tem arrecadado, onde o município tem aplicado os recursos públicos. Então estamos aqui cumprindo um disposto aqui no ativo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Notadamente aqui eu sempre trago aqui em destaque o parágrafo 4º, que dispõe até o final dos meses de maio, que é o nosso caso, no dia de hoje, setembro de fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das mesas de cada quadro-mestre em audiência pública, que é esta que estamos realizando aqui na Casa Legislativa. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Bacabal, onde nesta manhã acontece uma audiência pública com o contador da Prefeitura de Bacabal, o Luciano, onde vai esplanar os gastos e os ganhos da Prefeitura durante esse quadrimestral. E nós vamos conversar com ele e como também com o presidente da Câmara para destacar o que foi apresentado aqui hoje. Esse momento é muito importante, onde as receitas líquidas do município são apresentadas para a sociedade bacabalense, o que é gasto durante esse período. E nós aqui ficamos felizes, foi um belíssimo debate, a gente às vezes sente a ausência da população de Bacabal numa audiência como essa. Eu creio que também deve ser motivo de divulgação, a gente está assumindo um compromisso que a gente possa estar também colocando isso nas TVs para que a população possa também vir para cá, para a Câmara, discutir essa situação. E nós sabemos que a receita líquida do município é importante essa discussão, porque o contador vem para cá, ele mostra nos gráficos o que gastou, o que recebeu, mas às vezes tem aquelas pessoas que questionam. E esse é um momento importante, um momento ímpar, que a sociedade bacabalense possa estar aqui, juntos conosco, vereadores, debatendo e discutindo o que é melhor para Bacabal, que é uma oportunidade ímpar, uma audiência como essa, a gente está discutindo as questões do nosso município. O que foi apresentado aqui hoje na audiência, você como vereador, presidente da casa, que acompanhou tudo, ficou satisfeito com o que viu? Ficamos satisfeitos, porque é o contador do município, explanou para nós realmente o que é gasto, o que se recebe, então é uma importância do nosso contador estar aqui hoje explicando para a sociedade bacabalense, como anda o nosso município, as percas que perderam, mas também tem os ganhos, então é bom a sociedade bacabalense ter essa interação e saber o que é realmente as receitas líquidas do nosso município. Hoje foi apresentado todas as metas, todos os índices, os percentuais, e isso alcançado até o mês de abril de 2023. Então tudo o que ocorreu no município, toda a arrecadação, como que esses recursos foram aplicados em relação às metas, em relação aos percentuais, aos índices, então ficou de uma forma bem clara, transparente para a população, para que a população possa acompanhar, inclusive. É muito importante a população estar presente nessas audiências e acompanhar realmente como e onde os recursos públicos estão sendo aplicados. É importante que mensalmente aconteça esse esclarecimento, até para a população ter acesso aos vereadores também. Essa audiência é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, que exige que essa prestação de contas seja feita de forma quadrimestral, muito embora a Prefeitura tenha colocado no portal da transparência todas essas informações, então é importante também que a população acompanhe junto ao portal da transparência, onde e como os recursos públicos estão sendo aplicados e reivindicar, caso ache interessante ou conveniente, e o cidadão, de uma forma geral, saber quais são os recursos públicos, onde que eles estão sendo aplicados, se lhe convém a aplicação e a gestão da atual administração, que aparentemente o que se pode perceber é que os recursos estão sendo aplicados, cumprindo com a legislação, toda a legislação, e atendendo também as demandas no município. Na dúvida, é só acessar o portal eletrônico, né? Só o portal, no portal, todas as informações que aqui foram apresentadas estão disponibilizadas no portal da transparência.